Olá pessoal, estou passando para convidar vocês para uma live que vai acontecer no dia 20 de setembro às 18 horas no canal Cor Professor, onde estarei falando um pouquinho da minha trajetória no esporte e batendo um papo também sobre a corrida. Espero vocês lá! Legendas por TIAGO ANDERSON